Tá comendo um pão, você tá comendo um pão Pão de sal Tá bom, agora você ficou mais centrada, você ficava longe, deixa eu colocar a câmera ali Hum, não gostei Falando nisso, deixa eu fazer minha janta também, né, porque eu não vou fazer minha janta, tá bom Tá Não, gelei o... Fazer um kit pra ela Qual que você vai escolher? Altera Hum, não carrega Tá, vou fazer o trânsito com ele Tá, vou fazer o trânsito com ele Tá, vou fazer o trânsito com ele Apertar aí Master of Escape O que foi isso aqui? Só de zoeira Só de zoeira Só de zoeira, tá dando certo essa zoeira Com 25% deu Que isso? 25 de novo, 35 25 Ah, velho Não, vou perder Não gostei 25% é muito pouco, né, pra ter dado não, velho Vamos fazer outra Ah, velho Tá bom, ó Ah não, mas esquece de matar Que bom pra você Nossa, amor Vou pôr esse aqui agora Já falhou Já falhou Já falhou Já falhou Nossa, cara Nossa, você viu? Putz, três em seguida Suas, né, na minha nossa cara? Ah não Nossa, isso aí foi pior ainda Nossa, isso aí foi pior Que isso? Tem megaphone não Ah, com 55 foi o outro O outro deu muito Vai 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 Nossa 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 Que bosta, mano Só vai sair pedra ruim Mas deu sete Tu keep blunt É, pô Sei, é Escreveu lá Que eu uso o outro lá Foi o péssimo Mas se equipar ele Hello, adventurer Eu uso o outro lá Vou ver o meuzinho Eu pô Não peguei nada Nossa Eu perdi Mas eu perdi Ataque speed Ataque speed Ataque speed Mas você vai ter que fazer Meu, ficou melhor esse Tá vendo aqui Tem que ativar 5 pra dar nível 1 Tá vendo, é o nível 1 dá mais 3 Ataque speed Mais 100 Nível 2 dá mais 8 Nível 3 dá mais 15% Vai lá, amor Vou fazer danagem Tirei Tirei como despertar Que achar Vai ser lendo aí Tem que botar tudo de defesa É só ceder Não, é que é pedra Vem cá Vem cá Acabou de comer? Vou pegar? Pode, deixa eu acabar Me chama aí pra medir Aqui, ó Nesse diamante roxo Azul Tô indo devagarzinho Mata lá Que massa o personagem Aperta só o negócio Pra te mostrar Aperta P Opa Aí, tá vendo aqui? Isso dá pra você ocultar Se você quiser Clica lá pra você ver Nossa, Deus Ele ficou loirinho E dá pra você ocultar o verde De sua arma Que ela tá enchantada Também Quanto mais você enchantar É Vira de costas Pra você ver Como que vir de costas? Não roda não, né? Não Então você vai ter que ver aqui Aqui, ó Vou ir lá pra você ver Você tira Cadê você? Tô aí Ih, ficou ruim Que você tá de Viando pra frente Aqui, perto de mim Tô verde Tô verde Tô verde Tô verde Ó, fica massa Minha também tá Quanto mais enchantar Vai modificando No, massa Depois de partir Mais doze Que começa A minha tá loirinha A minha tá saindo pó, ó Tá vendo? A minha deve tá um pouco Mais que a sua A sua tá quanto? A minha tá mais dez só A minha Deve tá mais dez também Deixa nela Eu sinto que isso vai melhorar a sua vida Vamos, agora você aperta ESC Ó, aperta ESC não Aperta M Vai lá pra que o mapa Vai deixar os dois juntos Depois se você quiser pegar Não Aperta M E vai pro barco Não, não, não Vai não, vai não Anda, anda Vem cá Que nós vamos fazer o evento Antes de ir pro barco Eu vou mandar Que vai estar Ah, não Vou teleportar Teleporta Aqui, ó Aqui Acho que você nem precisava Vem, né Pra todos Ó, cara, foi Já deve ter Papo pra gravar Tem muito com medo Acabei Não fez as pedras não, né Não Que ela fazer? Vai lá Deporta de novo Você realmente tem uma? Aqui Foi uma batalha intensa É no M, amor É no M, amor É no M, amor Essa beira é a prova Você realmente derrotou o Lugoros Depois a gente tem que gastar os pontos Se você não for em quarta-feira Não é tem que gastar amanhã Tem mesmo Se você não for em um quarto Lembra que eu posso usar De onde eu te vi Hã? De onde eu te vi De onde eu te gastar Ai, amor Lá, que eu só tô te esperando É no azul, né É Que Não, que tanto Tenho muita Não Ah, é pela que essa aqui Não A armadura pesada, ó Talvez é bom pra você Não, é de baixo Aumenta 20% a defesa total Lá, aquela É essa Tem essa também? Deixa eu ver O que que é vai Os ataques A gente tem a possibilidade de criar Um alcance Oito pontos É isso não, é? Vai lá Não, não Não, tem ali Aqui, ó Ataques tem chance de criar Um éter dentro de oito metros É, vai Isso aí mesmo Você pegou certo Tem armadura pesada também lá? Vai lá Tem não, né? Não Não é bom Você vai custar morrer É Ah, não Então, não tá ele Tá, você vê assim Pode focar nos dois Os dois é bom É Ih, foi Nossa Isso aqui ia dar, pô Sacanagem Eu sei que seria bom pra você Eita, porra Você não tem cinco Não é possível Ó, você não tem cinco Que isso Ah, não Não 65 é grande demais Você põe no vermelho Verdade, que merda Eu acho que eu vou igual Nossa, você vacilou Mas não dá Que raiva Nem se eu deveria sentar aqui Vou tentar ali Ih, moleque Não dá Três vezes aqui Mas o de cima vai dar a bola Tenta aqui de novo Pode Nossa Nossa Agora tudo debaixo Nossa Nossa Deu mais seis E dois, três E um escote de defesa Quer fazer outro? Pode ser Pode aceitar aqui Aham Ele tá lá no seu inventório Pode escolher Pode ser Esse melhor Ó, o barro preto Acho que é bom pra você Ah, esse aqui é bom Tem lá Ah, não tem não Nós olhou errado Nós olhou na clote Ignora Pode despertar aí, ó A questão de cuidar Seus margem recuperar mais rápido Isso Ai, esse aqui é bom Não Já tem As lá naquelas pedras Sabe? Mas tem aí também Você tem elas aqui, ó Despertar aqui Que você pôs, ó A capuz de classe Tá aí juntos Ai, ele vai tentar Isso aqui, né? Isso aqui é bom Você põe com o down Seus esquil recuperar mais rápido Ok Deixa eu ver aqui, ó Às vezes tem dois Não, tem outras coisas Que você pode ler Que pode ser boa Lê, tem que ler o que faz Olha lá Fuge, magia Quando vai receber Não, mano Regeneração de mana É uma zona Mana nem gasta Nem jogo por enquanto Não precisa se preocupar, não Dando com ataque Dá na cabeça Não sei como é que Ataca na cabeça Sei também não Não, isso aí é algo ruim Ah, não Até agora tem aquele, bora Não, azul não Eu vou tentar aquele mesmo Deixa eu só achar Esse aqui Olha o que a gente primeiro faz Menos de 16% de dano Aí os escudos Focam no de baixo Despertar Tá Tá bom Vamos ver isso Hum Uuuuh Puxa 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 Que azul Eu também tava de jeito Ó, vou tentar de novo Se eu botei isso Aqui Tá no teu Que bosta Tô fazendo conta agora Eita porra Eita de cima Esse de cima Eita de cima Eita de cima Ah, te dê cinco Ah, pelo menos isso aqui foi bom, né? Mas isso aqui tem grito também. Vou tentar outro. É bom ou não? É. Vamos ver, vai descendo aí. Olha os desenhos. Você fez os do golpe do éter lá também. É bom esse aqui ficar meio. Você vai olhar o desenho? Puxa, mano. Isso aqui é o que tem. Tem? Tem. Mais seis pistões de distância no ataque. Submissão, impacto e impunho vital. Mais um pistão de ataque e dimissão. Mais um pistão de ataque e dimissão. Mais um pistão de barrigada. Sim, a primeira mão. O azul é ruim. É ruim. Dano de impunho na lua. Protege o... Eu acho que não. Não, só esse aqui. Nem isso aí. Não. Acho que esse aqui tava lá. Vamos olhar o... Esse aqui tá lá. E esse aqui também. Ah, não. Esse aí não. Já tá aí. Tem outro. Tem outro lá. Tá. Tem um... Ih, não. Tem um... Olha o repulsão lá. Aumenta. 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 Aumenta o dano. E aí. E aí. Beleza? Beleza. Jeóia. O microfone tá longe. Oí. Beleza. Beleza. Então Ah, desce o outro pra ver o que que tem aí Ixi, tá Tem que fazer o que o primeiro Alimento objetos de combate Ah não, assim não Esse escudo reforçado aí Talvez a mão pra você Quando vocês usam o Power Pass Quanto tempo demora pro Char ficar level 50? Na hora Ué, eu usei aqui, o meu tá Não ficou? Quando te afeto escudo Como assim não ficou? Deixa eu ver 90% Eu até desloguei mais cedo Porque eu achei que ia demorar um tempo Peraí que Esse aqui é bom? Não é? Não sei Não entendo Transimune a todos os efeitos de estado Quando Que afetam Pelo 90% Ah, não sei não Onde é assim? Mas cara aqui ó Tem as opções De habilidade de 60% De regenerar Em raio Entra na ICEP Tem que fazer o básico, é isso? A gente tem que entrar nele Não, eu já entrei nele aqui Não, você pegou o passe, né? Ah, e você pode fazer... Cadê? Não Ah, onde você tá? Você tá level 10? Ó, tanto que quando eu venho aqui ó Eu usei o verde E passe lá Aquilo lá que... É o do primeiro, né? É Aí você coloca o use Vem cá lá Tá, mas já foi aqui ó Tanto que tá aqui ó Nem dá pra usar mais Porque ele já tá aqui Aí tem um loading aqui ó De powerpets, tá vendo? Esse negócio aqui Meu, Delahane fez não A gente clicou, usou Aí a gente já foi lá pra... Já vai teleportar lá pra cidade Lá na frente Ninho bom Não vou fazer mais não Então deixa um dos que você colocou lá Deixa um dos que você já fez Deixa um dos que você colocou Esse aqui ó Esse aqui tem lá Tem mesmo? Essa pedra aqui ó Poxa, essas missãozinhas aqui no começo Só vê você pula daqui Tem uma... Da skip pro Olha lá Aí você pode dar continue Coloca skip que você já fez Esse aqui tá dando certo Ah, tem da skip em tudo aqui na verdade É Mas aí tem uns baúzinhos que você ganha, ó Tá vendo? Isso aqui se você fizer É o doutorial E tem um negócio que você faz missão Ah, vai sim Oh, você acertou com borra, meu Acertei Imagina que você faz 100% e tem falta só 2 se você fizer 100% Não, meu sonho Ixi Oi, e deu ainda? Deu mesmo? Deu, deu Cagou Agora esse aqui não vai dar não Não É, esse aqui não vai dar Ah, meu Deus Não, 35 Deu, meu Deu, quase que foi 100% Deu mais 5 Vai ativar os dois nesse Esse é o baú Mas esse aqui é de dano, olha lá, ó 6% de eficácia, não bota lá pra você ver É De ataque e de submissão Lê lá Que lá tá português Efetividade do ataque, escalante Escalanado Vai tentar usar Acho que é isso aí mesmo Esse tá bom Pelo menos esse E tem o barricada O que o barricada faz mesmo? Essa defesa, né? Vai lá em cima Ah, barricada Mais 3% de dano em fingindo inimigos Quando te protege um escudo Ah, quando você tiver a possibilidade de usar escudo Se você dá mais 3% de dano Quando você usa escudo, não sei, essas coisas E aí, pegou 50? Ah, pegou Pegou É, você quer fazer evento com a gente? Vou pular, né? Uma pedra É, eu posso fazer Mexer aqui, né? Não, mas no evento todo mundo sai com um personagem mais igual Ah, nossa, tem 3 pedras agora Ah, tá Deixa eu só colocar as skills aqui Não Não sei não Deixa eu ver Barricada e impacto vital Foi essa aí Olha lá, também tem Mais 5, mais 7 no punho vital Ah, do jeito que tava lá É Posso ficar com o direito, né? Ah, é Vai ler Vai ler, graba Graba Não, não Esse aí não Ah lá, tá vendo? Esse aqui é o que tá ativo com o seu personagem Despertar Impacto E barricada Tá bom E você ganha a vida Quando você quer essa perda Entendi Vou pegar Aperta P Ah, apertei Acho que duas vezes Vai lá no Vai lá no Equipe Olha só a vida Indivíduo Então Só a vida, né? Tira a pedra pra você ver Não Não, a gente joga lá no seu inventário Nossa, baixou Olha, 11 mil Coloca ela pra você ver Ela é 14 Viu? Aí Quanto mais eu fazer E acertar Aí mais aumenta, né? Tá bom, vem cá Aperta aí Agora Já que você já aqui Pô, já fez tudo Vou pra gravar, tá? Vai pro barco Não, 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 não Pode ir, pode ir Te chamo de lá Já tô esqueci O, 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 o Sep chama a gente Você chama a gente A gente pro evento, Sep? Não, vou chamar Eu tô aqui já Você chama? Deixa eu achar um dia aqui Deixa eu ver Vou esperar o tempo Não, tá legal Eu já tô aqui Uai, eu não chamei Você já não tá na minha parte não, amor? Não, eu te falei Você realmente Deveu o Lugora Impressivo Conserto o barco Olha a vida do seu barco Coloca o tripulante aqui, ó Você não coloca aqui Pode esconder o segundo barco É, coloca o tripulante aqui Cadê o tripulante? Não tem não? Ah, não tem Essa mulher é melhor Só ganha Não tem que ter ela Eu ponho ela e o outro E o outro ali Não, esse aí não É, no lugar desse Peraí, deixa eu tirar ele Aí, ó, os dois Tá ótimo Pronto Posso esperar Vou mandar, tá, gente? Só vou pra gravar aqui Ver Tá tudo ok? Tá ok, ele não tá? Tá ótimo Vamos lá, amor Tá ótimo Estamos lindos Vê se vai dar pra aceitar Dá azar, pá Pode azar, pá Já Nossa, eu nem vou saber as que eu tô usando agora no começo Vai dar uma sorte Pulou por 50 Nem treinei com o boné Peraí, peraí, peraí Ai, eu quero mudar meu negócio Mas vocês ganharam dois, né? Eu só tenho um Tem que ver como que eu ganho o segundo Power Pass lá depois É, não sei como eu e ela ganhou dois Eu ganhou dois o quê? Power Pass De deixar o personagem level 50 Hummm É que ele deixou um agora Isso aí Ele criou uma lança Nossa É bom? Você gostou? Não sei, não sei É agora, né? É Acho que não tô nem empurrado aqui Eu ia fazer ela Eu não ia, amor É, você tinha gostado dela? Eu tinha gostado dela Eu ia fazer Depois eu desanimei Escolhi outro Bora Ah, depois eu mudo o skill aqui Tem um pouco o skill, pelo menos Eu tava mudo o skill aqui, já Uma que ele vem de Nós posso estar longe De gestão, acho Su... Cu... Suco o quê? Suco o barco é o nome do cara Não Aqui, ó Ô, gente Ele é mais longe Ah, sai dele Meu Deus Segue o suco barco Ele foi no mais longe Esse cara é forte Henrique 400, é Pelo, pelo andado É, tem pequeno, só de ele é forte É um jacaré? É, parece que sim Ei, eu não tenho essa roupa Não pode comprar É mesmo, não é pra gastar com a roupa Porque a gente tá gastando com as outras coisas Depois tem que ver quantas coisas nós temos Ela vai comprar uma roupa dessa pra parecer forte O jacaré também É dinossauro Ele é mago Maga Dinossauro Não sei Dinossauro, jacaré Larga a ticha É, eu não sei o que é isso, não É um jacaré Sei lá É um dinossauro, né? Dizem Meu, tem dois espaços Meu personagem, olha Ai, por que? Ah, você pôs, né? Não, é da minha classe Nossa, cara Não, mó bom Esse aqui só tem um E custa andar Aqui, nós chegamos Bora matar Caramba Não posso doar muito É homem dessa classe Tem que ser só mulher Nada a ver Mas tem mulher toda hora Mulher tem muito, né? Não é, porque não dá pra filiar Essa classe de homem É isso É isso É da mãe Caralho Para de virar em mim Não, é que tem um mil É que esse aqui é de evento Nós é um tique mais forte Ah Pega o pássaro Ó, tem uma Uma, uma Aí É o jacara Aí Ah, nossa Então ele vai acabar Tudo rapidinho Nossa, um paciente Me dá um doito Isso aí Vazou Vai Outro Vazou Viu, galera Tá tomando A gente Cabeu A gente Tá lutando ainda Não vai tá rápido Saiu Saiu Vai Tchau Ó Ó Se você proteger, eu te amo Eu vei na hora que ele pegou Aham Tá bom O que eu tô jogando do que? Faladino Acho que o próximo que eu vou criar vai ser Faladino Qual a Bardia? Um dos dois Ó, os dois é bom, viu? Eu tenho os dois Gosto dos dois A Barca cura, né? Oi? A Barca é o Faladino, cura ou só a Bardia cura? Uai Eu tenho o suporte, né? Esse aqui é todo suporte Mas ele cura o seu Faladino ou não? Cura Ah, então os dois cura Achei que era só a Bardia curar Aí é bom Não sei se é cura não Ai, a Shield lá que o trem branca é seu Tem que ser o Tark Eu vou te ensinar um negócio de counter Contar a ataque Eu não sei qual é o que é o mil que é counter Eu vou te ensinar um negócio de ataque O bom do Nago é que ele dá muito dó Aqui quem se mata. Esse boneco parece forte também. É palestra sem ter pala vai ter que ter um palavar não tem como passar. Não estou nesse lanceiro aqui, ele está fraco, mas parece que ele é forte. Ai rei. Ai, foi até fácil. Fácil, morreu os dois. Ai depois se quiser pôr a toca, depois. Ficou massa se não for pressionar do outro lado dele. Pegar o que é estranho. Agora eu esqueço, ai não. Ai ó, que bichinho estranho. Aparece um legato, sei lá o que é esse bicho. Eu ia comprar uma roupa, amor. Beleza, agora pronto. Vamos vazar, agora vamos vazar na Baquiara. Agora você sabe o que é que você faz com esses itens aí? Dessa, ah dessa, dessa, desse evento. Não. Aqui ó. Aqui onde? Sabe onde é que tem as bandeira vermelha? Isso aí. Amor vai lá para que lugar que a gente foi ontem. Então, você vai na bandeira esquerda embaixo. Não, amor, aperta aí. Sai, volta o mapa, volta o computão direito. Lá ali, a Rondonel. Aperta a água. Não, mas a melhor é passar, essa briga aqui é ruim, né? Tem que ser por baixo. Aperta a água. Não, não, não. Não, não. Desculpe. É... A bandeira aqui que tem, a bandeira? É, vai por cima lá. Vai por cima, vai ter que fazer aqui, para ele chegar até aqui. Não, espera, volta. Não, não. Vou cancelar. Eu vou fazer aqui ó. Quer ver? Aqui ó. Vem cá para você ver, você vai clicar aqui ó. Aqui e depois já, entendeu a rota. Ah, entendi. Então, bora. Não, vai para gerir. Não, não. Não, não. Vira daí. Clica assim mesmo aqui ó. Mira direitinho. Ah, tá. Pode ser o quê? Aí clica aqui, clica. Aí daqui, você continua segurando e clica lá depois. Hum, legal. Deixa eu pegar para saber assim. Pode ser. Seu viagem é longa. Pode ser marcar as fotos. Vou olhar essa tela aí, ô. Ei, Sérgio, no de baixo. Desce. Desce. Isso. É. Aí não, não, não. Aí sai daí. Aí tem um NPC aí. Ah, mil. Ali, sobe. Direito. No meio. Aí ó. Essa mulher aí. Isso. Aí você compra os negócios para deixar o seu personagem forte. Ah, tá. Deu? Só para isso aqui em... Ah, horne ainda. Com esse negócio aqui. Tá bom. Você fez esses aqui com esse personagem? Aperta Alt key. Clica aqui. Um... Uh, hide. Onde que fazia a... Onde tem falta aí? Tem falta aí? Tem falta algum pra você aí. E que é esse link aí? eu acho que sei que eu vi isso né eu acho que você vai ter que fazer o outro quer ver a gente vai tentar da metemail e aí Deus é o ruim que vai ser difícil mas não está sem item direito nos teus fazer meu papá agora mas tá com ele tem o azul olha você tá com azul também não tá tá mas tem que trocar e cor roxo né o dourado por roxo roxo é melhor você já tem um roxo ali ó eu peguei né eu quebrei esse aqui tá bom comer comer é vida cara você fez igual um Valterra eu fiz um miojo diferente um petalho mais vazio que eu tenho esse aqui eu não sei se ela usa mesmo fez o que miojo diferente o miojo alto tentei cibola refogada aí se eu não me engano salsa desidratada e eu tô até que ficou bom diferente mesmo você não coloca quatro ovo não assim o Bruno vai fazer miojo aí vai o miojo e joga quatro ovo dentro miojo e tá aí na sedução você tá sendo seduzido safado você apanhar também ó griguetinho tá indo pra rodomel as sereias do mar seduziu a gente é isso ah vocês são do personagem principal não a gente vai fazer um negócio pra gente trocar lá depois a gente faz as arras roxa porque as roxas mais tá diferente porque o meu personagem que eu jogo que dá da minha área tá com o mago dela e dá da minha área também o meu personagem que dá dano só de perto não dá da minha área tá com o paladino dela aí não combina aí a gente vai deixar na mesma missão para trocar que é depois da faixa a gente se vira é pode fazer as roxas quando a gente terminar tudo né a gente foca só na roxa é porque tem um monte lá aí os que der para pegar desses dois juntos a gente pega é que não vai achar essa aqui é isso que é ruim isso se achar vai demorar com a dor vai precisar do valter e do sério aí olha falta dois já tem dois tá fechou então e eles serão obrigados a fazer com a gente as bocas fazer raid guardão raid e é eu tô fazendo as missões aqui com a barra vou deixar esse challenge é mais difícil oi oi esse challenge vê se você pode chamar no chaleiro chaleiro guardão raid challenge debaixo ali o pau completou o homem é a diferença do challenge do com o normal não sei eu sei eu sei que o meu problema já tá completo eu completei com o pôr esse aqui esse aqui acho mais rápido é porque esse aqui sempre vem alguém muito forte e passa a gente aí ó falei ele é para a ponta tá oi esse challenge ele é para a ponta tá você faz três vezes ele qualquer personagem não senhor e aí ele completa para todos bom é melhor fazer ele então e aí É, vocês tem até a computadora pra fazer, a computadora reseta, aí tem o Manaus. Ixi, ele deve ser fortão. É, sempre tem um muito forte aqui. Nossa, eu tava sem auto-boot, tô fazendo a calvânia e não tô pegando nada. Nossa, tá doido. Ai, que merda. Boa. Como que habilita o loot mesmo? Tem que pegar um pet, né? Não bad. Eu tenho isso, continue indo! Ih, mas ele não tem pet aqui. Todo mundo esperando a moça cortar. Alt-B, se eu não me engano, abre o quadro dos pets. Se eu der pra eles habilitados, não querendo. Para é um paladinho, a galera é um hatero. Se não é o alto de vento, é o alto de pê, é o alto de pê. Vocês. Ah, sei o diário aí de vocês, de login, porque eu ganhei um esquilinho, tá? De patch. Oi? Você ganhou o que? Estilo? É, um esquilinho de patch no... Do... Coisa de marcar presença de login. Ah, tá. Não, calma de bicho. Ela vai morrer no ritmo. Vai, 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 vai. Você já deve ter selva também. Ralei. Nossa, velho, fiz nada. O guerreiro ali é partão, esse aqui, ó. Ah, esse aí, né, que tá com a espadona aí, nossa. A roupa do, da pessoa. A roupa do, da pessoa. A roupa do, da pessoa. E aí, Cep, tem que... A gente mata. E o, 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 o... Qual é? Eu acho. Eu tenho que ir pra ele, na verdade. Tá onde? Depois de ruim da aí. Nós, já temos no ruim da aí? Tô. E aí eu tô, eu queria um boneco novo, tô testando ele aqui agora. Ah, eu vou voltar pra lá pra terminar o negócio lá. Tem aquela lanceira aqui. Ah, não tem mais que eu. Tu conseguiu deixar ela direto contra o quarto? Consegui. Eu já tinha clicado no negócio do, do passo de velho lá, aí ele tava só visível quando eu fosse criar um personagem. Por isso eu não tava achando no lugar nenhum. E agora a porta da inimiga 50, você libera mais um, tá? É, eu vi. Eu ganho que dá esses passos lá, tá batendo a porta da tela. Ah, mas eu já usei, já. Entrei na minha barra até agora pra fazer a missão, velho. Passei o dia todo fazendo missão na... Na Gleiber. Eu passelei, eu fiz várias ilhas. Eu devia ter seguido só as man lá, do continente também. Ah, agora eu só vou criar personagens quando sair os saltos, quarta-feira. Ah, quarta-feira já vem? Aham. Vai ter mil gente criando essa roça. Vai vir outro personagem de novo? Vai, quarta-feira. Não, eu quero criar também. Vai todo mundo, servidor inteiro level 1 de novo. Não, vai estar tudo, todo mundo. What the hell? Sai, sai. Tá bom. Nossa. Esses itens que a gente deu aqui, ó, que a gente troca para a madura roxa. Tem umas pedrinhas aí pra nós testar. Ah, eu testar elas. Abre o baú ali, tá? Tá. A roupa deu. Uma massa. Peguei. Isso. Agora é só você sair com... Tem que apertar o 6. Aqui. Esse aqui também tá fraco, ó. Só aquela cara forte. Só aquele, né? Eu pensei que o outro cara forte, mas na verdade não. É o cara da espada? É, eu pensei que era o outro. Não, o outro tá corpinho já, né? Agora vai ter que marcá-lo de novo. Vai apertar M. Uhum. Vai apertar alt. E... E o outro. Espaço. 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 O que é que o barco quer? O problema é... É... O problema é o outro lado. Depois a gente pode usar. Porque nega um azul e um trem. Isso aqui é sempre bom ter. Olha lá, desse aqui eu já tenho três e nem vi, ó. Não, você tem aqui. Tem um verde sem precisar. É. Tem que você tem que usar, tá vendo? Esse aqui eu tenho. Esse aí você tem quantos? Isso aqui. Tem um aqui, ó. Um monte. Não, deixa lá no verde. Aí esse você tem zero. Tem que precisar de 20 desses. Ah, pra poder liberar o trem. Vem os outros verdes se tem algum. Esse é azul, azul. Esse aqui? Zero. E esse aqui? Zero também. É, por enquanto só esses. Ficou escuro, meu. Os olhos aqui eu vou tu quebrar. Deixa eu ver. É, já é ruim, né? Tive uma boa. Por que não? Vou quebrar essa pedra. Tem umas pedras aqui que você não for usar. Você pode quebrar, viu? Não. Eu tô... Nossa, o que... Esse aqui eu vou pegar, duro diabão. A adrenalina, suco. Não, o subarco tá. O subarco tá, ó. Ferrado. Mas vai dar tempo. Ó o raio caiu aí. É. Que abrisse do todo. Tá caindo o raio. não tem que vou caçar pra caçar outra aqui, eu nem pôs é, põe aí pra nós essa aqui também vai ó, que mentira mas que é daqui os caras que vai vir forte também ah, sim aí nem dá pra brincar, é só pra pegar item mesmo é tão fácil que é podia vir uns item bom, né? podia vir uns caras mais fracos, né? fazer com nós e nós serão fortes não, não é forte não, tá aqui não é tão difícil não nós passamos de boa esse aqui é daqui a linda pegar a bola e brilhar a tela não sei, sem abrir o peranque e a vermelha eu tenho que mudar minha build olha lá, aqui é mesmo o cara, olha tá com nós o meu carregou agora, velho tô traizona aqui meu caralho, ele que tá fazendo só isso ai, que cara fortão ai vai dar um hit olha lá, ele veio e volta nós só trocou de servidor eu já trouxe ai, mata o chefe meu Deus ele deu um hit ele deu um hit literalmente ele não, ele já matou o chefão meu Deus meu Deus cara, trocou de servidor pra encontrar com nós olha lá, os dois tá vendo, eles devem estar juntos também olha lá, eles devem estar juntos deixa eu acar junto olha lá, eles devem estar juntos Ah, não, aí não dá graça, né, amor? Não. Tão fácil que é. O bom no final, que vai ganhar pedra, né? E o ouro, que livro. Mas não tem coisa. 1.300, deve ter 7.000, porque eu usei o V. Não usei o V, não. Usei, carregou. Tá vendo esse shield branco aí? Se não perde vida. Ah, é o meu D que faz isso, quer ver? Tem que usar tudo isso que faz. Pronto, agora todo mundo tá com vida. Tá vendo? Todo mundo pegou. Até ninguém que tá falando de vocês. É, esse aqui pega longe. Eu tenho um aqui do anjo, que o anjo desce, ele não pega longe. Ele pega só quem tá na área. É, só quem tá na área. É. Se você tiver perto de mim. Esse aqui, ó. É, esse tem que usar quanto? Tem que usar perto de vocês, é o A. Depois você usa perto de mim, você vai ver. Tá. Mas se você vai carregar, não vai dar. Um que esmagam. E agora é o chefão, né? Nossa, tu tá vendo aqui. Chefão. Melhorou só a tela? Tá vendo que ela parou de cortar um pouco? Foi um negócio que eu mexi no monitor. Ah, se mexeu, tá bem legal. Aham, lá não tá cortando, antes ficava congelado, você lembra? Aham. Agora não fica mais. Verdade. Nossa, é vermelho. Lá no mapa falando aqui. Eu peguei. O vermelho. O meu. Ele vai bom rapidão. Invencível. Lá no mapa, ó. Uai. Lá no mapa, as balas vermelhas. É, eu tenho que achar o vermelho. Já tuas ali, amor. Aí não. Ah, se eu peguei. Ele sobreviveu de novo, ó. Foi paquinha de vida. Nossa. Pegar, vermelho. Lá no mapa, amor. Tô olhando. Eu não, pra vermelho. Eu nunca vejo branco, pra ver é tudo vermelho. Uai, tudo. O branco está aqui pra mim, que quando é branco, peguei. Quando é branco, fica aparecendo fumaça na tela. Aí, ó, o meu tá vermelho, ó. Vou pegar. Ai, pegaram. Vou olhar no mapa. Ah, moça. Ah, lá. Pegaram. Oh, Deus. Deus. Deus, eu ganhei que você não ia dar. Não, que bicho feio. Que bicho feio. Jesus Cristo. Vamos ver que nós ganhou, hein. A gente quer os livrinhos lá, que é bom. E vai ganhar isso aqui, ó. Já abre o baú. Abre o baú. As pedras, qual o personagem, né? A lenta de pedra. Isso aqui é boa. Isso, agora eu uso seis. Perto seis. Ele vai nos livros em verde também, que é bom. Esses livros é pra todos os personagens. Hum, mas pode usar em todos, então. Aí vai liberar em grave, o que você quiser. Pra despertar, você tem que usar os livros. Entendeu? Aí você aperta a M e vai pra lá. Lá de novo. Tem que mexer em umas esquilminhas aqui. A durabilidade não vai durar muito tempo. Então, vamos lá. Funciona. E aí aqui é um monte de pedra que eu tenho também ganho humm eu acho que ele é pouco é e e e e agora deixa eu ver o que que falta e 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 a vida do bairro e a minha tá pouquinha também e ó tem falta só um agora ó pra entrar nesse aqui ai não deu não ai nisso aqui é difícil né eu sei eu sei ai deu bora bora que você vai ter que curar mano nós Jesus eu vou curar ele chama counter atrack todo personagem eu acho que tem um ai quando o bicho fica azul você aperta e vai atacar se derruba ele você não deixa ele atacar ele fica azul só que tem que deixar aqui ó tem que tá escrito counter não tá counter aqui não tá tem que ver qual que é né é é é é é é isso aí é bom então é que aí o bicho não ataca né e da puta dele não tem nenhum vizinho a ponta é é é é eu vou olhar uma do dois que eu não sei é isso eu morri na vida por quê eu morri ó ah não vai o porção senão vai morrer é um trem vermelho que ele joga na gente cuidado é é forte na vida eu tô com ele quando é ativado em cadê você caralho o que ele pegou o que ele fez todo mundo vai quebrar a armadura dele vai mas é demais da prevermelha o senhor vê-la para a carreira é doido eu também cai no céu e eu diei o chão não dá para o pessoal tá carregando uma bola vermelha não deu vem cá aí eu treinei aí tá pegando todo mundo isso tá me errada você caiu caiu ai 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 cadê todo mundo tá aqui? ah quase morri já de novo tô usando um negócio aqui da conexão de novo os meus negócios de curar vocês tá tudo carregando ah o dele agora é dele tem que ficar de longe ó esse que você usou pegou de longe pegou né? aham esse aqui é bom só que demora levar 25 minutos pega oh minha vida a minha vida também meu deus que eu não tenho porção não sei por que olha lá você não usou? não usei nenhuma vez eu não tenho tô ferrada você gastou tudo ah foi do personagem você gastou você nem existe você gastou tudo naquele negócio nossa que merda eu tô no par você tem que cair vamos ali você não pode fazer nada se vocês não param o personagem por que me põe tá com um ticket inteiro não ela gastou não vai ficar sem a poupãozinha verde mesmo vai lá no trem vê se você acha vai lá aqui ó aperta ai deixa eu ver negócio aperta ai ih é tem uns baú da poção ai ó vê se você tem a vida tá cheia amor ah eu morri e renasci acho que dá pra aguentar ah tá lá tem uns baú aqui tem poção mas você vai ficar muito pra nós ai já eu fiquei parada aqui o bicho me deu um cabeçado cadê assim? parado não? batendo bicho tava minha vida ai preciso olhar o negócio ai me inventar de poção ai tem que pegar de olho pra olhar atento cadê? ai eu pus medo pra nós é tava com o bicho me ensino tá nem adianta batendo esse bicho velho ô raio de bicho ô ô Valtera pode eu morrer e usar essa peninha aqui de boa? guarde essa peninha eu acho que é difícil de conseguir né é bom é economizar só né ai poxa velho eu cheguei bem na hora que ele deu estranho usando vida de vocês paraca o bicho vai me matar de novo e vou ficar só duas vezes vocês ai não cadê? vai demorar morrer tá? é eu morri de novo que saco não então vou lá eu vou usar onde tem a poção no negócio de shaw dungeon acho que eu sei mesmo, ai, tá, tá, eu tô na vida pra vocês ai, a vida tá coçando caiu caiu, aproveita, vou usar o vinho nossa, deu 549 humilhando, nossa vamos atacar de nada, deu um vídeo muito antes, eu fui com um meu deus, nem tá tô de olho no chão ai, eu acho que tem crios, né, agora, tu vê um se tem no chão ai tem, cadê todo mundo, pra me ajudar a poder morre morre o ruim quando ele bate, já, agora, com poder eu não tava morrendo, só da hora, não, vai pular, olha lá, minha vida, nem, acabou a poção, morreu que? caraca esse bicho é muito difícil, eu acho que não vai ter como viver mais não vem e mensagem dramática vou ter que observar poxa vai passar que bad mas também minha expulsão também acabou, eu acho nossa, tu sou minha expulsão também acabou é é tem função, velho, esse cara vai xingar nós demais vai vai xingar muito acho que ele vai conseguir, né, amor, esse bicho é muito difícil amor, esse esse bicho é muito difícil, você tá doido é se não vai chegar na boa precisa novo e nunca mais eu eu tem uma não vai mudar muito não é mais demais pessoa escorrendo lists nosso Deus vai tentar mas parece um absômico aqui vira o demônio ai sei credo amada como é até a hora deve ter dados mil um milhão só esse vídeo e ela errou velho poder uma bomba do gel só que demora aí tá bom tempo depois também o dan que dá é pensar ela tem um tomou e eu sou só também acabou mas vai ter que abrir do pau de poção você gastou tudo ano eu acho que eu tenho que ter lá na caixa estranha não pode pisar não vai passar de novo não recebe também eu tô fazendo em todos que quase aí você aperta o botão lá você não deixa cair não se derruba aí né deixa eu ver se dá para ver não dá para apertar aqui aqui ó tem que ter escrito contra eu não sei qual que é contra ela conta e essa tá vendo aí você fica azul apertar isso aqui dá só um não vou deixar aqui para ver no lugar desse eu não posso ver se você tá morrendo e eu vou matar a tartaruga só em dois você acha que dá a pera eu acho que não é porque tá com a mago só que eles não tem que fazer ele fugiu e aí eu não acredito deve ter acabado com a expansão dele ele não tem suporte ali agora ele leva um só esse meu acaba da vida eu imagino que você vai ter um meteoro é o que tem que ter saído e quando eu não movimento do bosta você vê a hora que você tem que sair de pé lá viu nossa se ele vai morrer sai o anfite vai só fica com a questão eu tô cá cancelou ela ia errar o poder é isso que ele pulou o nome de nós de mandar parar é agora a gente cabelo de poção se não der para não que bebe ela tem a florzinha acho que vai a recompensa para morrer ganhou não ganhou nada não ganhou nada porque não morreu que bad aqui ó a poção vê se você tem um baú de poção aqui não tem nem abre essa carta aqui que eu peguei deixa eu ver ali ó tem um segundo não não precisei a forte aqui ó isso aqui serve ixi então não tem não não eu acho que é carta carta é então tem não porque só isso aqui que eu tenho que pegou algum baú depois que você morreu não peguei isso aqui que é para nós é fodeu não peguei um roxo para trocar bom tá lindo não ganhou porra nenhuma não é podia ter saído é só soubesse que se reseta quando eles morrem o que nós tava vendo lá você lembra aham o que ele é que gosta coloca lá ó e agora a nota chegando pertinho é tipo muito pertinho eu não gosto aqui e para melhorar a tá encorada também acabou por são ela tinha que ir lá naquele negócio também da nossa base e e colocar para o palá que lá que faz a expulsão aí ó pegando planta e um pano lá naquela cidade né mas que eu faço a gente vai fazer o que eu acho que não tá então vida por causa do um jogo porque nós tá morrendo que eu acho que eu faço acho que ela já estou o de 460 de item quando nós tá 480 eu tô lá longe 423 eu tô perto você vai 460 eu achei eu vou graças a deus um certo bar para o irmão vai lá no negócio ver que tá faltando quando chegar com certo barco aí morrendo coitado agora nessa área já dá para apertar a Z Z é com certeza é muito melhor de por barco e atrapa ficou né bem melhor eu vou mudar esse skill aqui então era esse aqui que é estante eu tô aqui ó e acabou voltou a e e e pode fazer a missão de conversar o grande master pode completar o que você pega tem que abrir o trem ele também A gente vai ter que vir aqui no baú, ver se tem poção, ó, pra pegar com esses personagens. Fora aqui, ó, vem cá, usa esses livros. Ai, porra, logo. Os verdes, né? É, porque o azul não pode ainda. É. Tem que liberar o verde pra depois liberar o azul. Ah, entendi agora. Vai ter os baú, um baú dourado aí que pode abrir. Vai ter item bom. É, eu vou jogar isso aqui fora logo, peraí. Ah, eu vou fazer assim porque tem um monte de pedras, senão as pedras tudo vai. Eu tenho uma caixa de poção só aqui no inventário. Não, tem duas aliás. Não é possível que você não tenha. Aqui ó, como é que ela é, ó. Ah, eu acho que eu tenho sim. Aí você vai abrir aqui. Opa. Você vai abrir aqui. Eu peguei esse aqui, tudo bom, não? Ah, não, não, não. Qual que você abriu, que você falou que é dourado, esse aqui? Não, né? Eu juntei as caixas e agora não tô crescendo. Ah, que tava aqui embaixo. Essas aqui, né? Não vem nada de bom. Não quebra é tudo mesmo. Esse aqui não quebra não, tá? Tá. É esse aqui, não é? É, ah, você pode abrir também. O quarto dela. Abrir aqui. Porque os livros lá também não deixa daquele jeito, ó. Você abriu o livro e não terminou de abrir direito. Tá. É, algum baú mais, esse aqui? Esse aí, o outro baú também, se não abriu tudo. Nossa, que dá de ter aí. Qual outro? O que você acabou de abrir? Não. Ah, tá. Nesse aqui deve vir coisa boa. Eu vou colocar a brinquada de uma vez, amor. Você tá abrindo um por um. Ah, deixa eu... Aí, pronto. Esses livros aqui também? Tudo? Esse é de carta. É, que você abriu mais ou menos. Pode usar. Pra não ficar... Pôndo espaço aí. Parece isso aqui, depois abre. Aqui, você ficou abrindo isso aqui. Não sei. Aí, depois, você vai escolher essa aqui, tá vendo? Pode usar as cartas, né? Pode. Pode usar as cartas, né? É isso. E aí, depois, você vai escolher, né? E aí, depois, você vai escolher, né? Pronto, ó. Pronto. Eu vou ter que... Só olhar esse aqui no meio. Ver se eu vou colocar aí algum. Tem que lembrar o que você precisa. Pô, vai lá ver as poções rapidão. Vai lá nas poções, primeira coisa. Nas poções? Vai no baú e vê se tem poção, porque talvez você vai demorar aí. É uma pé, então. E aí, ó, você tem só um número. Isso, abre a luz depois. Depois que abre esses trenhos. Essa aqui, de jeito. Agora você vai vir cá, ó, vem. Pode pôr aqui? Hã? Pode pôr aqui? Pode. Vai. Já pôs. Essa poção só tem a DF1 e já tá pequeno pra você, ó. Depois podia comprar uma poção melhor. Comprar dessas aqui, tá vendo? Deixa muito vídeo. Se você aparecer um lugar que vende. Ah, ali vende, vem. Vem cá. Já pede missão, gente. É.